Eu puxo o seu cabelo, te deixo arrepiada Do jeito que tu se amarra, te dou tua pé na cara Então tá saindo a putaria, pras menina que fode, que cê tá forte Muita audácia na putaria, pras menina que fode, que cê tá forte Eu peguei bolado, é com o buru descontrolado Se amarra em putaria, pra via pica de quatro, que você vai dar por cria Preta atenção que o bagulho é doidão, dentro do palo e caminha se acaba Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada, trava na ponta da pica Fica de quatro com a chota no chão e não fica acanhada Se não fica acanhada, se não fica acanhada Sequência, sequência, sequência de pirocada Sequência, sequência, sequência de pirocada É língua dando grilo, piroca na rachada Eu puxo pro seu cabelo, te deixo arrepiada Do jeito que tu se amarras, eu te dou pra cá na cara Muita alcança na putaria, com as menina que fode, que cê tá forte Muita alcança na putaria, com as menina que fode, que cê tá forte Eu peguei bolado, é com o peru descontrolado Eu peguei bolado É com o peru descontrolado É com o peru descontrolado É com o peru descontrolado Já vinha pica de 4 que você vai dar por cria Preta atenção que o bagulho é doidão, dentro do palo e camina se acaba Senta malvada, quica malvada, crava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, crava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, crava na ponta da pica Fica de 4 com a chota no chão e não fica acanhada E não fica acanhada E não fica acanhada Seqüência, seqüência de pirocada Seqüência, seqüência, seqüência de pirocada Canal Funk Sou eu porra, é o trem Me pica